Pronto! E aí moleque, cheguei! Deu nas 4h30min Tava falando sozinho Achei que tava gravando Tava gravando e não era nada Agora tá Ó a pisca pisca aqui ó Depois que eu coloquei Esse pisca pisca nela, eu acho que eu nunca fiz Um motovlog, tá ligado? É forte, né? O baga é forte demais, velho É muita força, velho Muita força essa moto aqui E eu amo cadernada Não tem jeito, mano Toma, de ladão Pra vocês Toma, pitil! Hehehehe Meu, essa moto aqui é boa demais, velho Ali embaixo tem um farolzinho Aí eu paro lá e mostro pra vocês a moto Como é que ela fica a noite piscando Traz a bebida que pisca! Traz a motinha que pisca! Traz a bebida que pisca, 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 pisca Se eu levantar essa moto Se eu levantar essa moto A sua pisca, 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 pisca Deixa muito like aí Deixa muito like aí Se você curte os trampos diferenciados Se você curte o diferente dos iguais S1000 tem de monte Essa S1000 tem de monte Essa S1000 é única Esse modelo é único no Brasil No Brasil e no mundo, tá? Só no Brasil não E no mundo Dá uma atenção Atenção, pisca, pisca Ai, caramba Eita, mano Cheiro de marihuana Tava pegando aqui, ó É, fio, o bagulho pisca com força Brava, é brava Ela pisca, mas ela é brava Você tá doido? Já deixa muito like Se você curte uma moto que pisca Até que eu gostei dela assim, piscando R Everson Ó Vai tá mandando os RLzinhos, viu? Que hora que sai uns Umas carreirinhas de RL, viu? É Piscando desse jeito Só podia ser eu, né, meu parceiro? Vambora É nóis Tamo junto, cachorro Caralho Vamos na Leste Boa sorte Vai com Deus, meu parceiro Eu vou entrar aqui, ó Tamo junto Ah, ele vai pela margem Mas eu vou abastecer Nem vai dar pra Mas ir junto Achei que ele ia pela Pela consolação Dá pra ir também Mas Ele tá errado Ah, não Pode ser que ele vá pela 23 de maio Aí é suave Vambora Vambora Pode ir Pode ir Pode ir Eu ia abastecer aqui, ó Mas eu vou fazer a felicidade desse doido E aí, cachorro Vambora 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 É nóis, cachorro Tamo junto Mano Mano Peguei um buraco ali Meu pé quase escorrega do freio Ele chegou a sair do freio Foi Deus, mano Vambora Vambora Bagui, mano Meu Ó, o coração tá disparado Mó buracão, mano Cê é louco Que buracão gigante Que eu peguei ali agora O pé chegou a pular do freio, mano Só que ele não saiu 100%, sabe? Ficou só a pontinha, mano Nossa Essa assustou, hein? Tá assim mesmo Por isso tem que tomar cuidado, mano Por isso que você tem que saber aonde cê tá indo Aonde cê tá mandando uns graus Porque O bagulho é louco Olha o bagulho Olha o bagulho Tem umas viaturas aí pra frente Eu tô sem pressa Não tô com pressa mesmo Mas cê é louco que susto que eu tomei, mano Que susto Que susto A chuva de carbono tinha quebrado a roda Poco reto Um dos motivos pelo qual eu não peguei A S1000 Carbon Porque não vira, tá ligado? Pra aí pro que eu faço, né? Toma Mano, esses carros colam de mim do lado, velho Eu acho que é viatura, mano Passar pelo radar no grau Passar pelo radar no grau Que você pode Nada de placa Nada de placas Aí, esse lugar Mano, é top de São Paulo Essa visão aqui, ó A baveia ponte Esses prédios bonitão Aqui é daora Eu briso aqui Eu briso aqui Briso ali mesmo Briso muito Não vou ficar parado nesses farol daqui, não Dá um gatinho ali E aí eu volto e não pego E não tem farol pra voltar E aí E aí Vambora, Pifio! Deixa o like aí Se você curte A adrenalina No bacilo Pega a gasolina Rendeu, hein? Nossa, logo abriu a turona Pega a gasolina Rendeu Eu preciso abastecer mesmo assim Porque eu não gosto de gasolina comum Acostumei ela com pó Pega a gasolina Eu acho que a falta de gasolina o O que é a Race? Ah, não gosto de descer não, depois abasteço. Mano, o Peak Shift é muito top, o barulho que o bagulho faz, mano. Mano, muito chave, velho. Muito chave, você tá doido? Muito chave. Muito chave. Vamos lá, Adornilha. Agora vai. Dormiu. Morta. Opa, buraquinho. Morta. 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 Dormindo. Sou o balu da relação. Paral fechou. Eu gosto de empinar ali, ó. Tá só até lisinho. Agora vou conseguir dar um gato? Muito carro, hein? Ah, vou conseguir. O farol fechou. Aí, o farol fechou. É, o que é 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 Toma! Tamo junto, valeu! Fui!